Ela diz que eu fui um caso muito sério Mas agora tudo perdoe o seu brilho Na minha vida sou um braço como o teu Um sonho livre, uma aventura sem igual Linda, linda esta balada que te dou Linda, linda esta balada que te dou Podem até pensar que eu sou um pouco triste Mas não há nenhum mal em ser assim Pois tudo fica mesmo quando se acaba Um romance, uma paixão ou um caminho Na minha vida sou um braço como o teu Um sonho livre, uma aventura sem igual Linda, linda esta balada que te dou Linda, linda esta balada que te dou Quis escrever a mais bela canção que há no mundo Olhando para trás para nos ver Foi quando ouvi uma voz cantando baixinho Linda, linda esta balada que te dou 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 Linda, linda esta balada que te dou